Jambalo, meu blanco. Chega no Neymar aí, quem tá vendo aqui, tenta fazer chegar no Neymar. Tenta chegar. Vai chegar, vai chegar. Mas deixa eu entender aí, cara. Você é comediante, o que você fazia antes, qual é a parada? Mano, eu sou... Sou tudo, na verdade, né? Mas, tipo assim, eu comecei a fazer... Eu sou músico, na verdade. Sou músico. De formação, você é músico? Sou formado. Não, não sou formado porque eu não terminei. Mas você era moleque... Mano, eu fiz quatro anos de percussão. Você era moleque e você queria fazer o que quando você era moleque? Pô, então, até hoje eu tenho vontade de ser engenheiro. Você é de Guarulhos, eu cresci em Guarulhos, tá? Até hoje eu tenho vontade de ser engenheiro. Eu tô querendo fazer na faculdade de arquitetura até hoje, tá ligado? Tá. Mas eu sou da igreja. Então, tipo assim... Qual igreja? Assembleia. Tá. Então, desde pequeno, eu fazia peça na igreja. Peça de ato, assim... Vai ter congresso das irmãs, vamos fazer uma peça. Congresso dos adolescentes, vamos fazer uma peça. Vai ter isso aí. Eu sempre fazia a peça. Só que eu nunca fazia o personagem. Eu nunca era Jesus, mano. Nunca fiz Jesus. Pô, que preconceito isso, cara. Por que que não pode ter um... Um Jesus Negrão. Nunca fiz Jesus. Tipo, como eu era engraçado, eu sempre fazia o personagem ou engraçado ou algo assim, ó. Mas você fazia o quê? Não, mas Jesus Negrão. Jesus Negrão ia ser demais, cara. Pô, ia ser foda, cara. Imagina. Você já fez Jesus? Você já fez Jesus? Já foi Jesus? É mesmo? Lá na igreja? Porra. Eu não lembro, não, homem. Eu sou meu amigo desde a infância, mano. Ele na igreja comigo desde pequenininho, velho. Mas eu imagino você de Jesus pregando o sermão da montanha, cara. Não, mas já pensou? Ou ia confundir os discípulos ou eles iam... Você lembra de algum trecho da Bíblia pra pregar, cara? Pô. Nesse personagem? Não, então, porque na Bíblia eu nunca fiz. Em relação a assim, porque como é trechos embaralhados e eu falo coisas ao contrário, aí eu prefiro não fazer da Bíblia, tá ligado? Eu prefiro deixar a Bíblia do jeito que ela é. Mas você tinha um personagem que fazia trecho da Bíblia? Não tem um personagem na quebrada? Não, então, tem um crente maloqueiro, só que aí é diferente. Como que é? Era assim, eu pegava um trecho, um trecho não, um versículo da Bíblia e transformava na quebrada, do jeito que a gente fala. Igual, tipo, tem o Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fazia, o Senhor é meu fechamento e eu não vou passar perreco. Só que eu fazia com outra entonação e tal, quando eu era ator no canal do Pastorzão. Então, aí, em relação à Bíblia, em relação aos conselhos, aí da Bíblia eu nunca fiz, não. Já pediram, mas eu falei, melhor não. Mas você tem mais isso da quebrada, que você lembra aí? Putz, pra caramba, tem um monte, mano. Então, manda uns aí, manda uns aí. Tem o... Hã? Deixa eu lembrar um. Tem, mas tem uma... É, tem o João 3,16, que é assim. É. Como que é João 3,16? Caramba, esquece. Ajuda, ajuda aí. Mãe. Ajuda aí. É a cabeça, tá? Não é droga, não, né? É só cabeça mesmo. Ó, é... Não é possível que eu esqueci o João 3,16, mano, o versículo mais famoso da Bíblia. Aquele mil cairão. E aquele mil cairão? Ah, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo naquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Certo. Esse é o crente. É, eu fiz. Porque o chefão mandou seu menor pra morrer pro geral, pra geral que abraçasse a ideia dele, não vai passar perreco, vai viver eternamente. Qual outro? Qual outro? Manda aí. Tem vários. Tem também Eclesiastes 3, que é assim, tudo tem seu tempo. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de cantar, há tempo de se calar, há tempo de andar, há tempo de ficar parado. É. Eu tô falando, mas nem... Tem a sequência certinha, tá ligado? Aí eu fiz assim, ó. Pra tudo tem uma cota. Tempo de pagar de pato, tempo de manter o louco, tempo de ficar suave, tempo de dar atenção, tempo de poucas ideias, tempo de rachar o bico, tempo de ficar na bed. Porra do caralho. E tem vários, mano. É que eu faço numa entonação, que tipo assim, faz tanto tempo que eu não faço, que aí eu não consigo fazer direito mais. O pessoal já tá pedindo o Pai Nosso aqui. Pai Nosso tá quebrado, eu fiz, mano. Pai Nosso tá quebrado, virou muito. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja você. É que o Pai Nosso eu não lembro direito, mas era chefão de geral que tá aí em cima, o seu nome é como? Pesado. Valeu por fortalecer a quebrada. É que eu não vou lembrar direito, mano, Pai Nosso, mano. Porra, cara. Pai Nosso eu não lembro. Pai Nosso ia ser legal, hein. Até o final eu lembro, aí eu faço o Pai Nosso no final. Se quiser eu vou fazer no original, você vai fazendo o da quebrada, quer? Quer que eu faça o original, você faz o da quebrada? Vai, vamos ver se desenrola. Então vai, Pai Nosso que estás no céu. Chefão daí de cima. Santificado seja você. Não, agora... Aí você continua e ele faz, né? Ah, é, tá. Você vai fazer. Então vai, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja você. Não, você faz, eu faço. Pai Nosso que estás no céu. Chefão de geral daí de cima. Santificado seja o vosso nome. Seu nome é como? Pesado. Venha a nós o vosso reino. Valeu por fortalecer o reino aí em nós. Seja feita a vossa vontade. A sua vida é a que consta. Assim na terra como no céu. Assim como aí em cima, aqui embaixo. Como que é depois? O... O... Vai falando, vai. Pô, Nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, vou te falar... Valeu por fortalecer a comida do rango de nós todos os dias. Perdoar as nossas ofensas. Aí, do mesmo forma que como? Que nós não levamos os amigos nas ideias. Perdoar nós aí. Assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Assim como nós não levamos ninguém nas ideias. É, e não nos deixeis cair em tentação. Não deixa nós passar perreco. E livrar-nos do mal. E não livra do perreco. Amém. É isso. Muito bem, muito bem.